Muito bem, a reportagem do blog de Assis Ramalho e da web Rádio Petrolândia fala aqui diretamente do Parque de Exposição João Pernambuco, Parque dos Vaqueiros também, como é conhecido aqui em Petrolândia. E a nossa reportagem foi acionada pela Rosilene, que reside na quadra 7 e que casualmente encontrou esses cãozinhos aqui. Já há algum tempo, Rosilene, conta essa história aí desses filhotes de cãozinhos aqui no Parque de João Pernambuco. Tem vários dias que eles estão abandonados aqui no parque, a gente sempre está realmente para eles. Entendeu? Mas agora, infelizmente... Você dizia há pouco em off que um cunhado seu trabalha aqui, né? É, meu cunhado trabalha aqui como guarda e sempre pediu ajuda a gente para dar comida a eles, que é Silas. São quantos cachorros que tem aqui no quarto? São seis adultos e agora esses oito filhotes que nasceram. Você começou, primeiramente, alimentando os adultos, obviamente, né? Os adultos. Aí agora... Aí ontem a gente viu que ela tinha parido esses cachorrinhos aqui. São quantos? Oito. São oito cachorrinhos. Então, Rosilene, né? Rosilene. Então, Rosilene, você está fazendo um apelo aí para quem queira aí, uma adoção, vamos dizer assim, né? Porque daqui a pouco são oito, daqui a pouco vai ter outras crias aí e você não tem como alimentar todos, né? Não, não tem. Mesmo assim... Quatro cachorros e doze gatos e agora com esses filhotes aqui. Então, você faz um apelo. Você procurou aqui a associação? Entrei, tenho que entrar em contato com eles, só que uma colega minha falou... O nome da associação é... Me fugiu o nome aqui, mas tem uma associação. Vamos lá. Uma colega minha disse que deixasse, e a pessoa que falou, deixasse eles crescerem mais que levavam para a adoção. Só que o caso que eles estão aqui, né? É impossível deixar eles aqui abandonados assim. Tem quantos dias, mais ou menos? Três dias hoje. Três dias hoje, né? Aí você alimenta, claro que eles estão ali alimentando por meio da... amamentando, né? Mas daqui a pouco ele tem que precisar de outros alimentos, né? Com certeza, né? Então, o apelo que você faz é que alguém possa... Quem quiser adotar, vem aqui, né? A gente pode vir pegar, cuidando direito, não pegar para maltratar, né? Você mora na quadra 7. Na quadra 7. Todos os dias vem aqui alimentar os cãozinhos. E a família aumentou. A família aumentou. Mas eu não perdi uma hora, venho de 5 e meia quando eu salto na quadra 7. Qual é o seu endereço mesmo na quadra 7? Na rua Tertuliano, Braga de Sato. Na rua da Promotoria. Pronto, na rua da Promotoria. Quem quiser adotar, procura você ou pode vir aqui direto? Pode vir aqui direto, né? Sendo pessoas responsáveis. Desde que tenha responsabilidade. Não venha pegar para maltratar eles. Não venha para maltratar, não. Venha para criar. Você quer o bem deles, né? Quero o bem deles. Todos eles. Tá bom. Então, deixa eu aproximar aqui. A mãe está aqui cuidando. Tá bom. Então, a Rosalene, né? A Rosalene está fazendo um apelo aí a todos, né? Quem gostar com carinho, com amor. Quem não for do ramo, quem não gostar, que não venha pegar, né? Venha pegar só quem quiser fazer carinho. Ou seja, criar com amor e com carinho. Então, pode vir aqui. Estamos fazendo essa reportagem aqui sábado, dia 1º de setembro. Pode vir aqui no interior do Parque João Pernambuco. E pode levar para a sua casa, né? A reportagem do blog do C. Ramalho, da Web Rádio Petrolândia. Falou aqui diretamente com a Rosalene. A Rosalene vai continuar, mesmo esses filhotes sendo adotados, você ainda vai continuar alimentando os marmanjinhos e os marmanjãos, né? Vou sim, vou deixar eles passarem como, né? Eu já ia. Tá bom. Muito amor pelos animais, né? Com certeza. Tá bom. E assim a reportagem do blog do C. Ramalho, da Web Rádio Petrolândia. Falou aqui diretamente do Parque João Pernambuco, com a Rosalene. Essa amante dos animais. Tem quantos animais mesmo na sua casa? Doze gatos. Doze gatos. E quatro cachorros. E quatro cachorros. Bem, sobre os gatos, você empata lá em casa. Lá em casa também tem mais ou menos isso, né? Cachorro, não. A C. Ramalho, para a reportagem do blog do C. Ramalho, Web Rádio Petrolândia. A C. Ramalho.